Campeonato Brasileiro, segunda rodada em São Januário, o Vasco estranha com vitória, vencendo o esporte por 2 a 0. Felipe Basto foi o grande nome do jogo, marcando dois gols. O primeiro gol depois do rebote, Felipe Basto faz golaço, 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 é o Bascão da Colina. O segundo gol do Vasco foi de falta, Felipe Basto foi para a cobrança, golaço. Olha o gol, aí a bola bate na trave e entra, é o trem, bola da Colina, é o trem, bola da Colina, golaço, laço, é o Bascão. Final, Vasco 2, Esporte Clube Recife 0.